Olá garotada, voltamos a essa aula com saudade e hoje nós vamos ter aula de ciências humanas. Hoje na aula de ciências humanas a gente vai falar sobre as regras da minha casa. Mas antes de começar a aula eu trouxe um livro para a gente fazer a leitura juntos. É o livro Dorme Menino, Dorme. Quem escreveu ele foi a Laura Gera. Dorme Menino, Dorme. Vamos ver que história é essa. Dorme Menino, Dorme. Não chora na noite escura. Aí vem o Rio com cinco velhos. Iluminando o céu e luz de estrelas. E se agora os apagarem? Não. Se as velhas apagarem, vem seu pai pelo jardim, com seu violino e café que enxer. E se o violino fará? Se o violino fará, vem a avó pelo caminho, com cinco papagaios e três passarinhos. E se os papagaios não saltarem? Se os papagaios não saltarem, vem a tia do filho e traz uma manta preta e azul. E se a manta se pôr com leite, vem o avô da emagarinha, com leite fresco e o naviozinho. E se o leite derramar? Se o leite derramar? Ah, como é? Não pergunte-se tanto a José. Artista, sua caneta, leite novo, sua manta de lacuna, seus pássaros de muitas coisas, o violino com seus entornos. E sempre o vejo, sempre o vejo, e o anjo manda todo o recinto. Dorme, meu irmão, dorme. Enquanto lá fora o vejo soprar, sua história eu vou contar. Então, gostaram da história? A história de um menino que não conseguia dormir e ele ficava ali tentando fazer diversas perguntas sobre coisas diferentes, para que a mãe fosse respondendo e o som fosse chegando para ele. E a mãe ali acalentando, respondendo e dizendo, dorme, dorme, dorme. E aí, na casa de vocês, tem horário para dormir? E aí, como é que funciona? Vamos falar um pouco sobre isso nessa aula de hoje, que o tema é As Regras da Minha Casa. Então, hoje, na aula do Seito de Mana, filha, cara, vocês vão aprender a descrever as características observadas nos seus lugares de viver. tanto na moradia, a casa entre vocês, quanto em outros momentos, como escola, praças, igrejas. Vocês vão aprender como se comportar também nesses espaços, tá? Quero mostrar para vocês uma história Para a gente iniciar essa discussão sobre as regras em casa, eu quero trazer aqui uma história que fala um pouco sobre isso, sobre como a gente deve se comportar. É do livro, desse livro, que está disponível no YouTube, nesse livro que aparece na apresentação. Você pode copiar, entrar, compartilhar com seus colegas ou assistir muito no livro. Vamos ver? Hoje, a nossa história é Desculpe-me, ilustrações de Roberta Castro. Vamos conhecer essa história tão legal? Era uma vez, um menino chamado Lucas. Ele era um menino muito ativo, mas muito levado. Às vezes, falava sem pensar. E, por isso, acabava magoando as pessoas. Mas, em seguida, pedia Desculpe-me, desculpe-me, tia. Desculpe-me, mãe. Desculpe-me, amiguinho. E assim por diante. Um dia, na escola, Júlia, uma amiguinha muito comportada, esbarrou nele. E os seus cadernos caíram no chão. Ele disse Sua burra! Você está cega! Júlia ficou muito triste, muito magoada. Júlia era tímida e disse que tinha sido sem querer. Ah, a professora estava lá, observando toda a cena. A professora, que tinha presenciado tudo, entregou uma folha e um papel a Lucas e pediu para ele amassar a folha. Lucas, amasse esse papel, disse a professora. Agora, abra a bolinha e tente desamassar esse papel, Lucas, disse a professora. Ah, o Lucas não conseguiu. Lucas tentou, tentou, mas não conseguiu desamassar a folha. Então, a professora disse-lhe, Lucas, o coração das pessoas é como esse papel. A impressão que neles deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados, mesmo quando pedimos desculpas. Lucas, então, cresceu e hoje tem uma carreira de muito sucesso como piloto de avião. Ele nunca mais esqueceu da lição do papel amassado. Conseguiu controlar as suas palavras, ser mais paciente e pensar antes de falar. Para conseguir essa mudança, ele contava até 10, respirava bem fundo. Contando até 10, tinha tempo para pensar melhor no que ia fazer ou falar. E esta lição, aprendida como criança, muito ajudou em sua carreira, pois um piloto de avião transporta vidas e precisa estar sempre muito calmo e seguro quando está pilotando. Lucas aprendeu uma grande lição. A impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar quando magoamos com nossas ações ou as nossas palavras. Mesmo tentando consertar o erro pedindo desculpas, poderá ser tarde demais. Pedir desculpas é um gesto de educação. Sempre devemos praticá-lo. Mas desculpas não apagam as mágoas nem decepções e também não consertam corações. Então, crianças, gostaram da história? Aprenderam esse comportamento de Lucas? Vocês acham que o Lucas, ali no início, ele estava se comportando da maneira correta? Você já conviveu com algum colega, algum familiar que se comportou daquela maneira? que você mesmo se observe, percebe o seu comportamento? Você acha que se conforme com seus colegas, com as pessoas aí da sua convivência? A gente viu durante o vídeo da Lick na História, ele foi aprendendo com a noção da professora. Ele aprendeu que a gente precisa ser respeitosa, concentrada, tratar com calma e absorção e controlar quando nós estamos enxergados. Porque com as nossas palavras, com as nossas filmas, a gente pode magoar, decepcionar uma pessoa. E um pedido de desculpa com a educação pode me mostrar que você se arrependeu, mas não vai afogar a decepção, a dor que você está fazendo no outro. Então, para que a gente consiga viver bem a harmonia com a pessoa da nossa vivência, a gente precisa se controlar, manter o respeito, o cuidado, do trato com os nossos colegas, com os nossos familiares. Agora, esse jeito de se comportar como o seu comportamento, controlando o seu comportamento, são boas maneiras. Mas, na sua vivência, a gente também pode, organizando as maneiras que se comportar, que podem ser chamadas de regras. Você sabe o que que são regras? Já ouviu falar essa palavra? No dia a dia, você convite pessoas diferentes, não é isso? Com sua mãe, sua avó, com um colega, com um primo, com pessoas diferentes, que têm personalidades, maneiras de se comportar. diferentes. E você também deve passar isso em um ambiente diferente, como a escola, a sua casa, a igreja, você frequenta uma igreja, uma praça, uma padaria, e você percebe que, em cada lugar desses, é preciso ter um comportamento, é preciso seguir uma regra para que as pessoas consigam viver em harmonia desse espaço. e é importantíssimo que cada um faça a sua parte, agindo da maneira correta, para que a convivência seja harmoniosa e respeitosa. Veja essa imagem aqui, o menino está jogando lixo no chão, não é isso? Jogar lixo no chão é uma atitude correta? O que vocês acham? O comportamento desse menino deve estar sendo representado pela imagem não é um comportamento adequado, porque a gente não deve jogar lixo no chão. Mas por que que não pode? Você já pensou se a gente começasse a jogar lixo no chão em casa, na rua, na escola, na igreja, na padaria, aonde você for, iria se tornar uma bagunça, não é isso? Por isso que a gente precisa seguir as regras, que as regras são feitas para melhorar a convivência entre as pessoas, certo? Para organizar os espaços e o comportamento dessas pessoas em um espaço. Então, crianças, eu quero que vocês observem agora esses imagens. Vejam que são famílias diferentes que a imagem dessa representa um ambiente familiar. Então, aqui, a gente vai observar que as regras ajudam a melhorar a convivência familiar. são para que a família conviva bem. É estabelecido alguns pontos que devem ser seguidos por todos, com qual a necessidade da família. Como, por exemplo, fazer refeições juntos na mesa. Tem famílias que isso é uma regra, é um combinado. tem famílias que combinam de quando estão fazendo a refeição, não conversar. Só, já sabe, na hora de fazer a refeição, em volta da mesa, todo mundo sentado, sem ficar conversando. Tem famílias que dividem as tarefas. você vai ficar responsável por ajudar a dobrar as roupas, ou você vai ficar responsável por tirar a coelha dos móveis. Então, tem ali regras de combinado. Como é ir na casa de vocês? Tem regras? tem horário para dormir? Tem horário para comer? Você ajuda os seus pais a realizarem a tarefa do doméstico? Os seus pais, os seus responsáveis, tem regras inteiras? Converse com seus familiares sobre isso. As regras de uma casa, elas ajudam além de melhorar a saúde de vida, elas também ajudam a deixar a casa alimentada. Observem aqui essas imagens. Um braço todo macia, tudo balançado, toalha molhada na cama, brinquedos espalhados pelo chão. Vocês acham, na opinião de vocês, as regras de combinado? pode ajudar a organizar a casa? Evitaria essas sugestões? Sim. É por isso que existem as regras, que são os processos que cada vai fazer a sua parte, como, por exemplo, se usou a toalha, essa toalha que está molhada, deixa ela secando, no varal, não joga na cama. Se brincou, ali está com tudo, organiza no espaço, não deixa espalhado pela casa porque alguém pode vir, escorregar. Se usou um roco no prazo, capuz, lava, não deixa tudo ali espalhado pela guia. Essas são algumas das regras que geralmente as famílias combinam esse fim para deixar o espaço da casa organizado. A divisão das tarefas também faz parte das regras de comunidade e familiares. E nós já vimos um pouco sobre isso em outras aulas de outros e tipos humanos. Vocês se lembram? Lembram que a gente já falou também um pouco sobre divisão de tarefas em casa sobre o que cada um pode fazer para ajudar? Você, como criança, pode ajudar a cuidar da animação de estimação, pode ajudar guardando o seu franqueiro, pode ajudar a comparecer com restrições leves como varrer, tirar a poeira dos móveis e também cuidando das frejeinhas. tomando um banho, tomando um bicho. Agora, a gente vai ver um outro regras de comunidade familiar e eu vou pedir para você pegar o seu caderno e escrever, acompanhar a escrita de um pedido. Certo? Então, dormir no horário certo pode ser o único aqui, uma regras que tem e aí você pode conversar com seus familiares para decidir que regras vocês podem estabelecer em casa para ter uma comunidade melhor. Uma delas pode ser essa aqui que eu estou mostrando com um exemplo que é dormir no horário certo. Lavar as mãos antes das refeições, fazer as atividades escolares. Agora, criançada, eu quero mostrar para você uma reportagem que fala um pouco sobre como existe regra de como existe para a criança que fala sobre valores e princípios que são muito importantes quando a gente convida em sociedade, quando a gente está aí lidando com pessoas a nossa redor. Vou abrir aqui a reportagem para fazer a leitura junto com você. Então, na reportagem diz assim, principais regras de convivência. As regras de convivência são basicamente normas que auxiliam de vida conviver de forma harmoniosa e respeitosa. Apesar de todos serem de grande importância, a gente deve ensinar a gente com alguns desejos, como compartilhar, tratar o próximo da mesma forma que você fez o tratado, cumprimentar, se esperar com paciência, não brincar, não bater, obrigar com o outro, ser educado, respeitar o funcionamento das outras pessoas, pedir desculpas, dizer por favor e obrigado. e algumas ideias são valores e princípios que talvez são muito importantes para convivir, como não mentir, ter respeito pelo próximo, cuidar do ambiente que você vive, respeitar os mais velhos, não exigir coisas necessárias, ouvir atenção, entender as suas responsabilidades e acertar o seu comigo. Esses são alguns valores do que a gente vê nesse documento e essa reportagem. Você pode conversar com o seu familiar para tentar identificar junto com ele quais são os valores que a sua família acredita que ela tem. Agora, vou pedir para você escrever no paderno mais algumas regras de comunidade familiar. Por exemplo, você pode escrever se molhar em chumbo. Pode anotar, fazer notinhas no paderno, escrever e recortar para deixar os prazos que você pode colar na porta da geladeira, pode deixar no armário com um lembrete para as pessoas que cheguem na sua casa sabem como se comportar naquele ambiente. se abrir, feche, se desce, se desarmou, arrume. Então, se você pegar uma roupa e desarmou, falou que não ia mudar de novo, se ligar, desligue. Às vezes, eu queria se ligar na minha televisão para assistir um desenho e aí chega algum colega, sai, vai brincar e deixa a coisa ligada por algo. Então, preste atenção nos detalhes. Então, vai escrevendo aí no seu paderno e você pode usar essas prazos para produzir o engrenho para deixar em casa. E só para que você continue a aprender das suas práticas, eu vou pedir para você profissional um cartaz utilizando a escrita e da lei com regras de convivência que foram decididas por você e seus familiares. Pode usar os exemplos que eu mostrei durante a aula, as prazos que vocês preferem saber, não está? E aí, você vai deixar visível no lugar todo mundo que mora aí com você e veja quais são as regras que você sabe. Tira uma foto desse cartaz e compartilha com a professora da sua filha para eu saber que você está acompanhando as utilidades que você está trabalhando. Certo? Agora, crianças, vamos aqui retomar os pontos que a gente abordou durante o salvo de hoje. Nós vimos o desejo é isso como nesse caso. Isso que a viagem é muito importante para nos orientar como se comportar, como agir em determinados motivos. E, no nosso caso, não poderia ser diferente. É importante para a gente viver em harmonia, viver respeito ao próximo. Vimos que alguns comportamentos são simples, mas muito importantes, como pedir desculpa, dizer obrigado, por favor, organizar seus interesse, não deixar espalhados, se daí na sua casa tem uma regra, um pouquinho de fazer a confeição todo mundo, então, aguarda aquele momento, se proposte daquele jeito, porque isso é o que vai acontecer no lar a rio. Espero que você tenha aprendido baixinho com a nossa aula, agora a gente vai se despedir e nos encontramos na próxima aula. Beijo grande no coração. Tchau, tchau, meu amor. Tchau, tchau,